O nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus menor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e a estrela Tudo ele fez Tudo criou Tudo formou Para o céu 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 O nosso Deus Não há Deus Não há Deus maior Não há Deus Não há Deus maior Não há Deus maior Não há Deus, Senhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo criou Para o céu, não vou Para o céu, não vou Para o céu, para o céu Para o céu, não vou Criou o céu Criou a terra Criou o sol e as estrelas 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 Legenda Adriana Zanotto